Quarta-feira, jogando pra fazer peixinho! Muito bom dia pra você que tá em casa, em toda Manaus. Bom dia, Marcela de Mar, tudo bom? Bom dia! Tá tão bonita de laranja. Obrigada. Eu tô de orange e tu tá de black. Eu tô aqui de coração das noivas. Deixa eu não é que negócio. Coração das noivas, manda um beijo pra todo mundo, coração das noivas. Coração das noivas aí, na Paraíba, ali, né, depois do Manauara. Todo mundo lá, quem quiser, pode chegar. É só chegar lá no coração das noivas, viu? E eu quero... E vestido a semana toda aí. Muito obrigado. E você, Marcela? Eu quero mandar um beijo pro meu guarda-roupa. Foi de lá que eu tirei esse vestido. Lá do meu guarda-roupa mesmo. E o sapato? O sapato é sapatinho de luxo! Sapatinho de luxo! Não, sabe o que é bacana, Marcela? É que todo mundo se arruma, né, pra fazer o programa da comunidade. É, a gente se prepara bem cedinho. Pra fazer aqui. Acorda cedo. Inclusive, eu queria que o nosso amigo Daniel desse um close ali no baixinho, rapidinho. Baixinho. Olha só, o baixinho, ele fez até a barba. Que estafo isso! Olha o cavanhar que... Foi um barbeiro! É! Olha só, quem te patrocinou, baixinho? Quem foi? Quem te patrocinou, baixinho? Diz, Anderson. Gente boa! Ah, Luan Momé! Luan Momé! Olha, passou lá, né? Barbearia Luan Momé! É, você encontra lá na Maceió, né? Na Maceió, não é o número daqui? Aqui, não, aqui na Belém mesmo, pô. Aqui na Belém. Aqui na Belém, na Maceió, na Armô. Isso. Número 296, camarim da TV em tempo. É do lado da net, o pôr de referência, tá, minha gente? Pagou quanto? Pagou nada. Pagou free, que nada. Foi free, né? Ele é doido... Ele usa... Pera lá! Ele usa as dependências da TV. Olha só, Marcos. Faz serviço no pôr, apara meu cabelo, faz meu babyliss. E quer me cobrar? Não, não tem nada que cobrar, não. Né, Bastião? Né, Anderson? Foi free, né? Fez um bom serviço. Bom, agora tu imagina todo mundo de Manaus vendo uma presepada dessa. Uma presepada. E o bacana... Olha, e o mais bacana ainda, né, Maceió, que não é só a capital que acompanha a gente. 33 municípios do nosso estado. No nosso interior recebem o sinal da TV em tempo. Então é ligadinho no nosso programa todos os dias, apresentado por essa... Por esse mulherão. Por esse homem zarrão. Ô, o brinquenco, como diz o homem da minha... Né? Essa coisa linda, né? Linda, essa coisa linda, fofa, que a gente adora. Agora com isso, Ivan, o Ivan fica falando bem esquerdo aqui, né? É, fica falando, deixa ele. Ele é assim contigo sempre? Ele é o tempo pior. Ah, tá certo. É pior, é pior, porque você não tá acostumado aí. Tem música hoje no nosso programa? Tem música, tem Henrique Júnior na Pegada Sertaneja. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir. O que que tem mais ainda, Márcia? Tem nosso WhatsApp, tem comunidade. A gente vai trazer uma lixeira viciada hoje do Nova Vitória. Vai ter entrevista sobre obesidade. Hoje é o dia de prevenção à obesidade. Nós vamos falar sobre obesidade infantil com a doutora Ellen, que é endocrinologista. Ela vai estar hoje aqui no nosso programa também, conversando sobre isso. Ellen H. Falar sobre a questão da genética, né, Márcia? Isso, vai falar sobre a genética. Vai dizer o que você precisa fazer para poder lidar com a criança obesa em casa. como mudar, né, como mudar aí todos os hábitos da família. O diretor Ivan Nascimento tá perguntando se você foi uma criança gordinha. Ele tá perguntando se tu foi uma... ele tá fazendo intriga aqui hoje. Ele tá... Ele tá falando. Pergunta se a Márcia foi obesa quando ela era pequena. Eu fui gordinha. É verdade, uma amiga minha, a Lani, te conhece desde pequena. Ela disse que você era... Quem é essa? Você era nerdzinha, tal. Sofria bullying que só. Era, era. Eu ainda sou quatro olhos, só que eu já uso lente de contato. Tá certo. Olha só, daqui a pouco também tem alguma coisa na nossa copa hoje, né? Não, tem o nosso telefone 3307-3951, 3307-3952, para você fazer sua denúncia, fazer sua reclamação. E tem também o nosso WhatsApp 99147, só Deus sabe, meu Deus. Só Deus sabe. Ele tá me ameaçando, gente. Eu tô olhando pro lugar errado. Ah, é? Então olha pra cá, mano. Eu não consigo, não tô conseguindo. Olha só, tem foto do WhatsApp aí, chefe? Olha as fotos do WhatsApp. Bora ver, então, aí a galera que fica... Coloca aí, que eu vou ali com a Ed, porque hoje também tem comida natural. Olha só, aí, ó. Todo mundo mandando, a família amazonense, acreditando no nosso trabalho todos os dias aí, ó. É muita gente que manda, realmente, todos os dias, as fotos aqui pro nosso WhatsApp. A Ingrid, a Vanessa, o Jonathan, eles mandam aqui todos os dias, aqui. Eles analisam, né, realmente aí pra botar no ar. Aí, ó. Olha só, casal aí, ó. Olha só que bacana aí, ó. Toda a família reunida. Olha aí, ó. É muito legal isso, né? Nenenzinho, que assiste também aqui o nosso programa, as crianças. Toda vez que eu vou pra rua, a galera sempre fala, porque não é mais Xuxa, né, gente? Não tem Xuxa. Agora é Márcia Lasmar. Manda um beijo pra tia Márcia. Alô, tia Márcia. Mas eu tava cantando, me dá um pouco aqui a música dele. Agora, tia Márcia, me conte. A tia Márcia vive numa sofreguidão. Hoje, doutora Ellen Agapito vai ter que tirar todas as minhas dúvidas. Porque, olha, Bruno, eu vou te falar uma coisa, viu? Hoje, doutora Ellen vai tirar todas as minhas dúvidas. Ednelza tava querendo fazer panelinha agora. Nada disso, deixa pra lá. Ednelza! Ednelza, o que a gente vai fazer hoje, Edi? Então, gente, olá, tudo bem? Olha, nós vamos ter mais uma receitinha, que é a continuação aqui. Eu ensinei a última vez um guapa mole, não foi, Márcia? Foi. Super delicioso. Faz algumas semanas, mas ensinou. É. Aí, agora, também, eu tô trazendo novamente outra receita com abacate. Última vez, né? Aí, nós vamos aprender aqui hoje um mousse de abacate. Isso é um abacate ou um avocado? Qual é a diferença de abacate pra avocado? Ai, menina, agora você me pegou. Eu sou de fazer comida natural, eu não sou agrônomo, mas não tenho obrigação de dizer isso. Deixa pra lá, também tá bom. Deixa aqui, mas é um abacate... Eu pensei que o avocado é aquele que é o regional, aquele menorzinho que tem um biquinho. Isso, é. Esse que é a diferença, e esse aqui já é o abacate. Os dois tem o fundinho, né, que a gente mostra. Mas aquele tem um ganchinho, um ganchinho, que ele é assim, depois vem um ganchinho, que é o regional. E esse é mais arredondado. Esse é mais arredondado. O outro parece assim um... É assim, com uma pontinha, né? E aí, eu preciso de um abacate inteiro pra esses ingredientes que você trouxe aqui. Isso mesmo. Mas nós vamos fazer essa mousse, você vai estar aí substituindo o leite condensado, vai colocar o abacate. Olha que legal, super prático, super fácil de você fazer e super saudável, né, Márcia? O que é mais importante. A pessoa vira pra gente e diz assim, igualzinho, igualzinho a mousse com creme de leite e com leite condensado. Fica igual. Parecido. Fica melhor. Fica melhor. Fica melhor. Porque você come e não fica com aquela dor na consciência. Isso mesmo. O que eu comi, meu Deus, aquele monte de creme de leite, leite condensado. Não, não tem isso. Não fica com dor na consciência e nem vai ganhar peso. Porque o abacate é a gordura, né, boa pra nós. Então é tudo... Com muita vitamina, muito nutriente. Vitamina E, então é tudo bom. Tudo delicioso e saudável. Tá ótimo. Você que tá do outro lado, então fica ligado, porque nesse dia de combate, de prevenção à obesidade, nós estamos trazendo hoje, é de sabor natural aqui, pra justamente trazer uma super dica pra você que tá do outro lado de uma sobremesa super saudável, que não vai deixar nada a desejar da nossa mousse tradicional. Prefiro essa aqui, porque essa aqui não me deixa com dor na consciência. E você sabe que pra prevenir a obesidade tem que ter uma alimentação saudável e também tem que mexer o esqueleto. Quero ver se o Bruno sabe dançar mesmo aí esse negócio. Bruno! E hoje tem atração musical aqui no nosso programa, Rick Jr. Dá pegada sertaneja. Trouxe toda a galera, Júnior. Todo mundo aqui, completo. Todo mundo? Isso. É. Quanto tempo já de carreira? Olha, eu comecei no boi, né, lá nos anos 90, né, e começando agora essa carreira no sertanejo. Ah, então tu dança boi. Não, não, dançar não. Pra não fazer aquela pergunta famosa, né? Não, não, não. Não, dançar não, cantar. Olha a galera aqui, ó. Que zoando, ó. É esse pessoal aí, meu Deus, não pode dar muita corda pra eles, não. Henrique, então hoje a gente vai levar pra galera que tá em casa, curtindo o programa da comunidade. Vamos ter aí muito sertanejo. Muito sertanejo. Então vamos apresentar aqui a galera que tá aqui, ó. Isso aqui é o quê? É uma guitarra? É uma guitarra, é uma guitarra. Vai, qual é o nome? E o nome dele é chique, tá? Ele é Everton Clark. Everton Clark. Isso. Everton Clark. Na guitarra e nos violões, Everton Clark. Pra fazer até a discussão aqui é difícil. Everton Clark. Deixa eu vir pra cá pra ficar melhor. Everton Clark. Olha aí, ó. Isso. Tem que aprender, né? Ali no baixo... Nosso amigo Eder. Alô, Eder. Beleza, mano? Na bateria... Dá um oi pras gatinhas aí, ó. É casado. Ah, é casado. Todo mundo aqui é casado. Ah, tá certo. Aquele ali não. Olha, aquele ali já se manifestou do teclado, hein? É, eu tenho mania de dizer, Bruno, que ele é remoso, essa criança é remoso. Eita. Aqui na bateria, aqui na bateria... Rickson. 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 Essa bateria aí tá completa, né? Tá uma perícia, improvisada. Tá uma perícia improvisada. E no teclado, o cara que é solteiro, que é remoso, como você disse. Olha o nome dele, John. Alô, John. Bem-vindo ao programa da comunidade. Toda a banda aqui do Rick Jr. Você quer dar o telefone? Olha, a Márcia já tá se prementendo aqui, ó. Não, eu não. Eu tô falando pro rapaz aqui, porque aqui também loves in the air, né? É a pessoa... Olha só aqui, ó. Então, obrigado. Vamos, vamos... Vai ficar o programa todo com a gente? Sim, sim, claro. Beleza? Então, muito sertanejo. Vamos de Rick Jr. na pegada sertaneja. Sim, boa. Porque agora, desta quarta-feira, já está no ar. E convidar a Márcia e o Bruno a dançar aqui comigo. Simbora, vamos lá. É o novo hit do verão. Também vai tocar no paredão. Rick Jr. em banda. Naquela pegada. É o novo hit do verão. Pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. Nem tenta pagar de santinha. Que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e pina. Mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Chandon. Oh, oh, oh. Olha as novinhas dançando em cima do som. Oh, oh, oh. Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Chandon. Oh, oh, oh. Olha as novinhas dançando em cima do som. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vai, vai. Eu vou, eu vou, eu quero ver o bumbum mexer. Oh, oh, oh. Eu vou andar o grave e bater. Eu vou, eu vou. Eu quero ver o bumbum mexer. Continuando, vambora Bebi, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me arrolar Eu curti, se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação